Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Ministros da quinta turma absolvem homem condenado por furtar uma peça de carne em um supermercado de São Paulo. Durante o recesso do Judiciário, o STJ Notícias reprise as entrevistas que mais movimentaram as redes sociais do STJ. Nesta edição, você vai rever uma reportagem especial sobre falência de empresas. No estúdio, o advogado Leonardo Gomes Jaquino respondeu dúvidas sobre o assunto. E ainda, partilha de bens em concubinato impuro exige comprovação de esforço comum. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Nós começamos esta edição do STJ Notícias com uma decisão envolvendo concubinato impuro. Você sabe o que isso significa? Bom, é quando numa relação afetiva, uma das partes já é casada. No caso que chegou aqui ao STJ, os ministros decidiram que um homem que vivia nessa situação e ao final da relação entrou na justiça, querendo a partilha de bens, não tem direito a imóvel que teria sido comprado com a ex-amante. Ele não comprovou que o patrimônio adquirido decorreu de um esforço comum. Nos casos de concubinato impuro, relação afetiva em que uma das pessoas já é casada, a partilha de bens somente é possível se comprovado que o patrimônio foi adquirido com esforço comum. O entendimento é da terceira turma do STJ. Segundo o processo, o homem manteve a relação extraconjugal por nove anos e durante esse período teria comprado um imóvel com a amante. Com o fim do relacionamento, ele queria a partilha do bem, mas o pedido foi negado em primeira e segunda instâncias. No Tribunal de Justiça da Bahia, o juiz esclareceu que o concubinato não poderia ser comparado com a união estável, porque um dos dois já possuía um relacionamento conjugal com outra pessoa. Ao analisar o recurso, o ministro relator Vilas Boscueva destacou que o homem assumiu risco ao manter uma relação extraconjugal que não é protegida pela legislação brasileira. O relator destacou que o STJ já decidiu não ser juridicamente possível conferir à relação de amante o mesmo tratamento dado à união estável. Ressaltou ainda que eventual partilha de bens dependeria de prova da colaboração efetiva para aquisição, o que não ocorreu nesse caso. Por isso, o recurso foi rejeitado e o homem não terá direito à partilha do bem. Superior Tribunal de Justiça concede liberdade a homem preso por furtar uma peça de carne. O homem havia sido condenado a 11 meses e 20 dias de prisão em regime fechado por tentar furtar uma peça de carne no valor de R$ 118. O fato ocorreu em um supermercado em São Paulo. O homem tentou sair com o produto sem pagar, mas foi flagrado pelo sistema de segurança. O supermercado recuperou a carne e ele foi preso. O homem foi absolvido pelo juiz de primeiro grau, que aplicou ao caso o princípio da insignificância. Mas a absolvição foi reformada pelo Tribunal de Justiça Estadual, onde se entendeu que a absolvição resultaria em incentivo à conduta delituosa, pelo fato de o homem já ter cometido outros furtos. O caso foi parar no STJ, onde o ministro relator, Reinaldo Soares da Fonseca, reconheceu a impossibilidade da punição diante do caso. De acordo com o ministro, foi confirmada a situação de hipossuficiência social, uma vez que o homem está desempregado e faz tratamento clínico, o que dificulta sua reinserção no mercado de trabalho. A quinta turma do STJ acompanhou o voto do relator e restabeleceu a sentença de primeiro grau, absolvendo o homem. Os ministros da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça reformaram decisão que havia reduzido indenização a uma adolescente confundida pela vítima de um assalto como sendo a responsável pelo crime. A jovem agora irá receber uma indenização de R$ 18 mil. Por unanimidade, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça reformou decisão da Justiça Paulista, que fixou em R$ 6 mil a indenização para uma adolescente. A menor foi apontada pela vítima de um assalto como a responsável pelo crime, mas, na verdade, tudo não passava de um engano. O caso aconteceu em São Paulo. Dois dias depois do assalto, a adolescente foi levada pela Guarda Municipal à delegacia para prestar esclarecimentos. A adolescente alegou que foi algemada, maltratada e colocada dentro de um camburão, onde ficou exposta as pessoas que andavam na rua. Na delegacia, a vítima admitiu ter se equivocado no reconhecimento e, por conta disso, a adolescente entrou na Justiça. Em primeira instância, a indenização foi fixada em R$ 30 mil, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu o valor da reparação. No STJ, o relator ministro Herman Benjamin apontou que o tribunal possui a orientação jurisprudencial de que a revisão do valor indenizatório só é possível quando a importância arbitrada for exorbitante ou insignificante e a decisão do Tribunal Paulista se encaixa nessas exceções. Por conta disso, a solução encontrada pelo magistrado foi um meio termo entre os valores arbitrados. A indenização foi fixada em R$ 18 mil. Olá! Nos intervalos da Rádio Justiça, no quadro Momento do Consumidor, você vai relembrar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o prazo de até três dias para a troca diretamente na loja de produtos com defeito. Será que esse prazo é legal ou não? No STJ Entrevista, a gente reprisa um bate-papo com um especialista sobre planos de saúde e no programa STJ Cidadão, o tema será Crimes Cibernéticos. Saiba seus direitos e muito mais, acompanhando a programação da Rádio Justiça e também a nossa página na internet, soundcloud.com barra STJ Notícias. O STJ Notícias faz agora um breve intervalo e na volta você vai rever uma reportagem especial sobre falência de empresas. Não saia daí, eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Durante o recesso do Judiciário, o STJ Notícias reprisa as entrevistas que mais movimentaram as redes sociais do tribunal em 2017. Nesta edição, você vai rever minha conversa com o advogado Leonardo Gomes de Aquino. Ele respondeu dúvidas sobre falência de empresa e desconsideração da personalidade jurídica no programa que foi ao ar no dia 16 de setembro. Antes do bate-papo, vamos acompanhar uma reportagem especial sobre o tema. Nos últimos anos, muitos negócios não sobreviveram à crise e fecharam. Mas dados do Serasa Experian, de falências e recuperações de empresas, mostram que a situação começou a mudar em 2017. Nos primeiros seis meses do ano, foram 986 pedidos de falência, quase 7% a menos do que no mesmo período do ano passado. Os pedidos de recuperação judicial também tiveram queda de quase 26%. A redução da inflação e dos juros, a estabilização do dólar e o crescimento, ainda que lento, da economia, contribuíram para a redução. A recuperação judicial é uma tentativa para evitar a falência, quando empresas endividadas conseguem, por intermédio da justiça, entrar em acordo com credores para renegociar o pagamento dos débitos. Com isso, a empresa mantém a sua produção, o emprego dos trabalhadores e os interesses dos credores que querem ser pagos. André Luizio não precisou decretar na justiça a falência da empresa de materiais de construção e nem pedir recuperação judicial. Em 2015, depois de um crescimento de 10%, o faturamento estagnou. Fiquei três, quatro meses no negativo, bancando, todo mês botando dinheiro dentro da empresa. E chega uma hora que você tem que começar a rever todo o seu plano de negócio. Porque se você continuar, você se afunda junto. Para evitar isso, André fez uma análise financeira durante seis meses e planejou o fechamento da loja. Os financiamentos que eu ia fazer, eu já não fiz mais. Todos aqueles que eu tinha que liquidar, eu liquidei. Já não pegava mais dinheiro emprestado no banco para pagar determinadas coisas. Então, assim, eu já comecei a racionalizar todos os meus pontos. E um dos principais foi banco, fornecedores e a parte de pessoal. O problema é que muitas pessoas, ao decretarem a falência de empresas, deixam de cumprir com as obrigações e pagamentos com credores. Aí é preciso a interferência da justiça. Quando o juiz determina que os bens dos sócios ou dos administradores de uma determinada empresa são responsáveis pelas dívidas da pessoa jurídica, o direito civil chama de desconsideração da personalidade jurídica. Vamos imaginar, cinco pessoas em uma sociedade abrem uma empresa. Quando eles fazem isso, criam uma personalidade jurídica própria distinta dos sócios. Aí, por conta da má administração dos sócios, a empresa entra em crise e o dinheiro desaparece, restando apenas as dívidas que os sócios contraíram em nome dessa sociedade. Lançando mão da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, o juiz afasta a autonomia patrimonial da empresa para pagamento da dívida e determina a busca direta do patrimônio dos sócios, o suficiente para quitar a dívida da empresa. Segundo este advogado, essa desconsideração da personalidade jurídica também pode ser inversa. Ela é inversa quando, na realidade, a responsabilidade é do sócio, porém ele se oculta atrás de uma pessoa jurídica para poder lesar terceiros. Com base nesse princípio, a terceira turma do STJ modificou uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que não atendeu a um pedido de um advogado que solicitou na justiça a desconsideração inversa da personalidade jurídica de empresas das quais o ex-jogador Marcelinho Carioca seria sócio. O caso envolve a cobrança de honorários advocatícios e foi parar na justiça depois que o advogado não localizou bens em nome de Marcelinho Carioca para o pagamento da dívida. A relatora ministra Nancy Andriga entendeu que é possível extrair do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que o advogado apresentou indícios de que Marcelinho Carioca seria sócio oculto das sociedades executadas. Segundo a ministra, foi anexado aos autos um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Estadual no qual o ex-jogador se identificou como proprietário das sociedades e também uma declaração na qual um dos sócios das empresas afirma que teria emprestado o nome a Marcelinho Carioca para a abertura de firma. Dessa forma, para a ministra, os indícios são suficientes para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois indicam a possibilidade de o jogador ter repassado, na condição de sócio oculto, bens próprios para as sociedades, com intuito de esconder os de credores. Por unanimidade, o STJ determinou o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça Paulista para que seja acolhida a inicial do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Pois é, Leonardo. Aí eu começo perguntando, é ilegal essa prática de ocultar bens? Muitos empresários fazem isso para evitar o pagamento das dívidas com credores? As fraudes patrimoniais, de toda forma, elas são ilegais. E um dos mecanismos que nós temos pela legislação é a própria desconsideração. No caso da inversa, a dívida é de um sócio e ele transfere os seus bens para a pessoa jurídica a fim de não arcar com aquelas dívidas que é em nome pessoal. Então, o artigo 50 do Código Civil permite a aplicação da desconsideração e o novo CPC trata a desconsideração, o procedimento, e admite a desconsideração à inversa, que é tirar dos sócios a personalidade do sócio e atingir, cobrar da sociedade a dívida desse sócio. Entendimento já consolidado aqui no STJ. Consolidado. Agora nós vimos aí na reportagem o caso do André, o dono da loja de materiais de construção, que ele programou aí o fechamento da loja. Muitos empresários não conseguem fazer isso e pedem na justiça a recuperação judicial, que já é lei, né? Sim, a lei 11.101 de 2005, que já estamos aí com 12 anos dela de vigência, ela trata da recuperação judicial em três pontos diferentes. Ela tem a recuperação judicial para as empresas de uma forma comum, temos a especial que é específica para os microempreendedores, empresas de pequeno porte e microempresas, e a recuperação extrajudicial, são três modalidades. Na grande maioria, eles pedem a recuperação judicial comum, que é a mais próxima e adequada. Selecionamos algumas perguntas dos internautas sobre o assunto, vamos ver a primeira? A primeira é da Divanete Souza, ela mandou pelo Facebook. Há possibilidade do sócio que tenha sido retirado da sociedade vir a ser responsabilizado em caso de falência? Essa possibilidade, ela existe, porque o artigo 82 da lei 11.101 autoriza, por meio de ação judicial proposta especificamente para esse fim, atribuir responsabilidade aos sócios e aos respectivos administradores de uma empresa em recuperação, em específico em falência, né? Porque quando você tem a recuperação, a tendência é recuperar e os credores não ficarem prejudicados. Se isso efetivamente virar uma falência, o artigo 82 nos permite ir atrás dos sócios e administradores, utilizando inclusive o incidente da desconsideração. É isso. Temos mais perguntas. Vamos ver a próxima? Luiz Lopes, lá de Pernambuco, mandou pelo WhatsApp. Quais os princípios que regem a falência e a recuperação de empresas, consoante a lei 11.101 de 2005? Nós falamos aqui no início, né? É. Temos diversos princípios. Nós temos o princípio da preservação da empresa, que busca a viabilidade da mesma, proteção dos empregados, dos trabalhadores, proteção dos credores, com o intuito de agilizar e fomentar a reconstrução dessas empresas. Além deles, nós temos a universalidade da pessoa, do juiz, que ele é uno e indivisível para julgar todas as ações e credores que envolvam o processo de falência e alguns do processo de recuperação. Além do princípio da publicidade e da celeridade. Temos mais perguntas sobre recuperação. Vamos ver. É do Ailton Souza. Lá de Salvador, qual o critério utilizado pelo juiz decidir entre a recuperação judicial ou a sua conversão em falência? A recuperação judicial é proposta pelo devedor, que preenche os requisitos da lei. E a convolação, na verdade, é um padrão de descumprimento das obrigações que este sujeito, que entrou em recuperação, ele postulou em juízo. Se ele descumprir as obrigações impostas pelo juiz, o juiz não terá outra alternativa que não convolar. Ou seja, convolar é transformar a recuperação em falência. Seja por decisão da Assembleia de dizer não queremos esse projeto de plano de recuperação, seja porque ele descumpriu as obrigações que estavam previamente acordadas e aprovadas no plano de recuperação, ou então no sentido de ele efetivamente não apresentar o plano. O juiz deu um prazo para ele apresentar o plano, ele não apresentou. Nessas situações, o juiz não tem outra saída a não convolar a recuperação em falência. Ou seja, transformou em falência. Tem tempo para uma última pergunta, e foi até uma que eu selecionei por conta de uma dúvida pessoal. É do Cleverson Henrique, aqui de Brasília. Como se inicia o processo de falência? O que é preciso fazer? Ótimo. O processo de falência pode ser instaurado, iniciado pelo credor, pode ser pelo próprio devedor, ou então os herdeiros, cônjuges do empresário individual, ou de um sócio que não esteja adequadamente nessa situação. Ou seja, eles podem pedir, mas não basta querer, ele precisa comprovar os requisitos legais, que é uma impontualidade injustificada, uma execução frustrada ou a prática de atos falimentares. Esses atos e esses comportamentos estão na lei 11.101, artigo 94, e os sujeitos que podem pedir estão no artigo 96 da lei 11.101. É burocrático esse pedido? A questão do pedido não é burocrático. Eu preciso necessariamente constituir um advogado e anexar todos os documentos que a lei determina. O trâmite processual é que é um pouco burocrático, porque uma vez pedido, o juiz vai chamar a parte para contestar. Se ele entender que o pedido é viável, ele decreta a falência. Aí o embrólio começa, porque ele vai ter que chamar todos os credores, todos os credores que têm um interesse diferente para discutir. E todo mundo pode dar pitaco naquilo que o sujeito está querendo para receber como seus créditos. É um procedimento, eu vou dizer assim, complexo. Mas é o que ajuda muitas empresas a saírem do vermelho, né? Na verdade, a recuperação é até um procedimento burocrático no sentido de você convergir os interesses, fazer aquela famosa teoria dos jogos. Já a falência é a morte da empresa, né? Uma vez decretada a morte da empresa por meio de falência, não tem outra saída, é fechar mesmo. A recuperação não. Eu costumo dizer em sala de aula, quando eu estou lecionando, que a recuperação é a UTI. A falência é a morte mesmo da empresa, não tem outro jeito. É isso, muito obrigado por diferenciar aí a falência da recuperação judicial e explicar um pouco para a gente sobre a desconsideração da personalidade jurídica, e a inversa também. Muito obrigado, viu? O prazer é todo meu, estou sempre à disposição do STJ, da TV do STJ, para discorrer sobre o direito empresarial. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com uma decisão sobre penhora de salário. Não sai daí, eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos, que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta e nós vamos falar agora de uma decisão da terceira turma que negou o recurso de um policial civil de Goiás e manteve a penhora de 30% do salário dele para quitar uma dívida de natureza não alimentar. No caso analisado, o Tribunal de Justiça de Goiás flexibilizou a regra prevista no artigo 649 do Código de Processo Civil de 1973, que trata da empenhorabilidade das verbas salariais. O tribunal goiano entendeu que a penhora de 30% não comprometeria a sobrevivência do policial. Por isso, o empenho foi autorizado. Segundo o policial, o salário mensal de R$ 3.600 já era comprometido com uma pensão de R$ 1.100 para a filha e com pagamentos fixos de plano de saúde, financiamento de imóvel e veículo, sobrando apenas R$ 1.000 para as despesas alimentares. Ao analisar o recurso do policial, os ministros da terceira turma do STJ observaram que o agente não comprovou todas as despesas alegadas e isso inviabilizou a tese de que o restante do salário seria empenhorável. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrigue, explicou que a empenhorabilidade prevista em lei é relativa e cabe à instância de origem, nesses casos, verificar se a penhora é possível sem afetar o mínimo necessário para o sustento do policial. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, negou o pedido de liberdade a um empresário apontado como líder de grupo que fraudava licitações de merenda escolar na cidade de Lagoa do Carmo, em Pernambuco. O empresário foi preso preventivamente durante a Operação Mata Norte da Polícia Federal. A custódia foi mantida para garantir a ordem pública, evitar que ele volte à atividade criminosa e não interfira nas investigações. No pedido de liberdade feito ao STJ, a defesa alega que a suposição de que o empresário poderia dar continuidade à prática dos delitos não estaria baseada em fatos, mas apenas em presunção genérica. Ao analisar o pedido, a ministra Laurita Vaz não constatou nenhuma ilegalidade que justificasse conceder a tutela de urgência. O mérito do pedido desse habeas corpus ainda vai ser analisado após o recesso forense. Uma candidata com deficiência, aprovada em concurso público, mas considerada incapaz para o cargo pela comissão avaliadora, terá que ser reinserida na lista de aprovados. Para os ministros da segunda turma, a compatibilidade entre deficiência de candidato e funções do cargo só pode ser avaliada durante estágio probatório. Por unanimidade de votos, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça garantiu que candidata com deficiência volte a constar na lista de aprovados no concurso público para o cargo de escrevente técnico-judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo. A mulher foi diagnosticada com distonia focal, doença no sistema nervoso, que pode afetar um ou mais músculos do corpo e causar contrações e movimentos involuntários. Ao realizar exame médico na candidata, a perícia da comissão examinadora concluiu que a deficiência dela seria incompatível com o cargo. Porém, a mulher, já servidora do Tribunal de Justiça de São Paulo, desempenha no órgão um trabalho muito parecido ao da vaga para a qual foi aprovada. Por isso, ela decidiu entrar com um mandado de segurança, que foi negado no tribunal de origem. Mas, no STJ, o relator do caso, o ministro Francisco Falcão, observou que a avaliação da compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência da candidata só poderia ser feita por equipe multiprofissional durante o estágio probatório, conforme decreto de 1999. Com a decisão, a mulher volta a integrar a lista especial e geral de aprovados do concurso. Superior Tribunal de Justiça mantém a prisão de diretores de empresa controladora de aterro sanitário de município de Marituba, no Pará. Os dois empresários foram presos preventivamente no início de dezembro, durante a ação da Operação Gramacho. Após várias denúncias, a Polícia Civil realizou diligência no aterro e identificou evidências de vários crimes ambientais. A defesa alegou que a prisão preventiva não seria necessária por ausência de gravidade concreta e repercussão social ou periculosidade. E por isso, pediu que os diretores pudessem aguardar o julgamento em liberdade ou a substituição da prisão por medidas cautelares. O pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça do Pará. Os advogados recorreram ao STJ, onde a presidente da corte, ministra Laurita Vaz, aplicou o entendimento do Supremo Tribunal Federal e também do Superior Tribunal de Justiça, que não admite habeas corpus contra a decisão do Tribunal de Origem, que rejeita eliminar ao analisar o mesmo caso. O mérito do pedido ainda vai ser julgado pela sexta turma do STJ, após o recesso do Judiciário. O STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no Tribunal, pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho